Bem, meus amigos, alguém percebeu que, de repente, o Lula deixou de ser ladrão? Alguém percebeu que a esquerda deixou de ser comunista? É, os milagres que acontecem na política. Hoje, a briga é da direita contra a direita. Isto porque convém a ambos os lados. Enquanto isso, o povo fica neste marasmo, sem saber o que fazer, sofrendo nas filas dos hospitais, por incapacidade de governantes. Mas agora, vamos analisar um detalhe. A quem cabe a saúde pública no Brasil? Aos governadores? Nananana, nananana, aos prefeitos? Nananana, cabe sim a todos. Porém, sobre a orientação do governo federal. E este governo federal só tem feito críticas às decisões dos governadores. As decisões dos prefeitos, que, aliás, os prefeitos têm que cumprir as decisões do Estado. Enquanto que o Estado tem que cumprir as decisões da federação. E, até hoje, o que a federação fez para que se contorne a situação do coronavírus e outras doenças? Como pode um presidente fazer críticas se ele não toma decisões? Se ele mesmo diz o que é que eu posso fazer? Quer dizer, acabaram-se as críticas ao PT. Acabaram-se as críticas à direita. À esquerda, desculpe. Enquanto isso, a guerrinha está entre a direita e a direita. A Dilma, de vilã, passou a ser a mocinha, conforme vocês poderão ver no vídeo que está no meu site, amoninsangonovo.com. Lá vocês também irão encontrar um texto onde eu respondo a um amigo que me fez uma pergunta sobre um determinado vídeo, que não vem ao caso, até porque o camarada falou nada com nada. teve alguns pontos que ele acertou, mas não disse, porque todos os assuntos têm começo, meio e fim. E ele embolou tudo. Mas não vem também ao caso. Não estou fazendo crítica ao autor desse suposto médico que fez esse comentário. Mas vocês verão, como eu disse, o comentário que eu fiz sobre socialismo e comunismo. E vocês terão uma grande surpresa. Prestem atenção na resposta que eu dei. E prestem atenção também no que eu acabei de falar. Que a saúde pública cabe ao governo federal, que não tem feito nada até hoje, a não ser da palpites infelizes. E o Supremo, o Supremo não, o que deveria ser o Supremo mandatário do país, só fez guerrinha e briguinha contra aqueles que não querem seguir os seus princípios imorais e de falta de conhecimento médicos. Ao passo que também se confessou incapaz de forma indireta quando disse que a economia cabe ao Paulo Guedes. A economia tem que passar pelo crivo do presidente. Vamos nos conscientizar de que esta guerra só beneficia estes cafajestes da política. E o povo não consegue colocar o açúcar no café. Lembra-se daquele comediante? Bom dia a todos!